Eu queria saber o número de pressão tão difícil de jogar no gol, como foi para você se preparar psicologicamente para o pênalti? Porque assim, não é tão fácil assim quanto parece, para depois reconhecer o resultado. Como foi essa concentração? Cara, o que eu sabia é que seria um jogo difícil. Porém, já uma boa equipe aqui bastante qualificada. Quando a gente faz o gol, eu acho que assim, como eu disse, a gente paramos de competir um pouco. A gente faz 1 a 0 e quando a gente está se defendendo, o adversário vai ficar criando o gol, criando o gol, então pode ser claro que a gente é que a gente tem como foi. Mas acima de saber filtrar as coisas que estavam acontecendo de bom, e tentar corrigir as coisas que estavam acontecendo também. Então, fico feliz, feliz pelo jogo. É uma escolha de pênalti, onde as coisas começam ruim, mas aos poucos elas encaixam. Acho que o gol que merece. O Rodinei é um cara que merece muito. O David mencionou aqui no momento, e ele seria abençoado na noite. Fico feliz por ele, feliz por ele. E agora vai estralizar para liberar você para uma festa. Cara, hoje é festa, mas semana que vem tem outra decisão. Vamos ver que é essa preparação, como é a vida do Thiago? Cara, acho que a gente não pode deixar de comemorar. Mas a verdade é a responsabilidade que a gente tem pela frente. A gente tem dois jogos, pelo brasileiro, que serão difíceis, contra a América e o veneiro, em Santos e Sábia. E assim, a final da Libertadores. Eu acho que acima de tudo, pensar jogo em pós-jogo, para que a gente possa chegar lá em Guayaquil o melhor preparado para fazer um grande jogo. Se Deus me permitir, isso é quase um chance. Quem que eu estou aqui? Seu brother. Vai legal, meu parceiro. Tamo junto aí. Deu bem legal, não tem jeito. Posso dar só uma perguntinha? Cara, hoje em festa, comemorar e tal, na semana que vem tem outra decisão, como que é o coração preparado, cabeça? Cara, vamos comemorar esse título, que fazer até o primeiro ano ganhá-lo. A partir da semana que vem, Copa Total da Libertadores. É mais um objetivo nosso, se Deus quiser, terminar a temporada com esses vestidos para coroar bem essa temporada. Porque Libertadores e Copa do Brasil é muito grande. Então, estamos focados para poder tudo certo.